Caros irmãos e amigos, salve Maria! Estamos aqui mais uma vez reunidos para uma meditação, uma reflexão a respeito da Sagrada Família. Estes últimos versículos que tínhamos mencionado na vez anterior de São Lucas resumem-se naquilo que nós consideramos ser a vida oculta da Sagrada Família. São apenas dois versículos que temos aqui, que é o versículo 39 e 40 do segundo capítulo de São Lucas que eu quero aqui reler para nos centrarmos mentalmente na parte histórica da Sagrada Família que está a nos acompanhar. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Isto é depois então do episódio da circuncisão e da manifestação de Jesus. É muito interessante considerar que a vida oculta, apesar de termos tão poucas menções evangélicas, foram através das temáticas mais desenvolvidas a nível de imaginação do que teria sido a vida da Sagrada Família neste modo oculto. E realmente é muito bonito vermos, por exemplo, São José continuava, como nós sabemos, a manter os seus trabalhos de carpintaria para um sustento da própria família. Nossa Senhora também tinha os seus afazeres domésticos, costurava, segundo consta, peças para auxiliar também nos gastos familiares. O menino Jesus, enquanto homem, não podemos esquecer que ele era Deus homem, enquanto o homem experimentava em si o que era o amor materno, o que era o amor paterno. Algo de essencial que ele mesmo quis viver e sentir. E quando era mais velhinho, também podemos imaginar que ele tenha acompanhado São José nas entregas das suas encomendas. Imagino que São José fosse entregar um móvel ou qualquer coisa deste género a alguma família e o menino Jesus teria ido realmente acompanhar a São José. Podia ter sido uma grande alegria para essa família que tinha recebido o menino Jesus. É verdade. Seria fantástico. Imagina entrar São José e o menino Jesus para nos entregar um móvel hoje, agora. Seria uma coisa espetacular. Mas também, infelizmente, temos que ver que a parte humana não foi sempre assim tão bem organizada e com esta boa vontade de sempre. Não. Infelizmente, nós sabemos que é o mistério da iniquidade humana que muitos poderiam ter inveja. Quem é este homem? Parece tão mais velho que esta criança. Casou-se com quem? Este menino aqui, apesar de ser um menino esplendoroso, que deveria atrair a admiração, atraiu muitas vezes a inveja. É triste, é uma consideração que, infelizmente, nós vemos hoje muito espalhada pelo mundo. Aquilo que nós chamamos, na Igreja Católica, de inveja da graça fraterna. Ou seja, ver que alguém tem uma graça que lhe foi concedida por Deus, até por um dom, e tem inveja dessa graça. Seria um capítulo à parte que nós prolongaríamos muito. Não venha ao caso. Há um outro aspecto que é muito bonito. O ambiente em si, da vida da Sagrada Família, era um ambiente muito alegre. Cheio de ternura e, ao mesmo tempo, de um afeto entre as três pessoas da Sagrada Família. Vamos imaginar, por exemplo, um menino Jesus, que pedia à Nossa Senhora para que ela lhe contasse histórias. Que histórias? As mais comuns. Mãe, como é que conheceste o Pai? Onde é que foi? Como é que foi a primeira vez que vocês foram ao Templo? Histórias destas, tudo imaginado. Obviamente, nós estamos aqui a compor como teria sido esta vida. E é muito bonito ver que algo de Nossa Senhora foi transmitido ao menino Jesus e que ele mesmo quis espelhar e refletir e pôr em prática na sua vida. Qual foi o aspecto? Foi o aspecto da doçura de Nossa Senhora. É muito interessante isto. Vejam o perdão e a misericórdia. Nosso Senhor Cristo passou a terra fazendo o bem. A todos acolhia com bondade, com misericórdia, com perdão, com doçura. Ele terá aprendido isto de alguma maneira de sua mãe. É verdade? Sem dúvida nenhuma. O empenho, a determinação, o começar e terminar, o desenvolver-se tudo, por amor a Deus, do início até o fim, custa o custar de São José. Teria tido este exemplo. E muitos outros, muitos outros. Isto tudo leva-nos a considerar que os gestos da Sagrada Família, por mais simples que fossem, tinham uma repercussão, digamos assim, diretamente na Santíssima Trindade. Porquê? O que é que estava no centro disto que nos leva a considerar? Que isto seja possível e real. O amor. O amor a Deus. Era tão intenso que a Nossa Senhora, por exemplo, ao abrir a fechar uma maçaneta de uma porta, a São José a fazer um simples armário, o menino Jesus a cantar o lar pela casa, seria algo de tanto amor a Deus, que ali estava presente algo que refletiria num objetivo bem-fazejo para toda a humanidade. Porque refletia na Santíssima Trindade. Era o cerne do amor a Deus que se expande por toda a criação. Além destes aspectos, que também são interessantes, vale a pena considerar o seguinte, e aqui acho que é muito importante destacarmos um ponto, que é a descrição da Sagrada Família. Apesar de serem, quem era? São José é uma pessoa excepcional, não é só ser também menino Jesus, nem se diga. Mas procuraram manter a descrição. Se perguntássemos, mesmo nos Evangelhos, vamos ver mais tarde, quem é esse? É o filho do Carpinteiro. Filho do Carpinteiro. E Maria, bom, é lá de Belém, pouco se sabe deles, não é? E porquê isto? Há um aspecto que tem a ver com aquilo que nós tínhamos comentado antes. A preocupação da Sagrada Família com o próprio Deus menino. O ódio, a perseguição, algumas invejas que se foram manifestando naquele ambiente. Tudo isto levava que a Sagrada Família ficasse cautelosa, discreta. Não é talvez para o melhor aspecto que nós podemos ver, sim, mas é um aspecto real. O medo de que alguma coisa pudesse acontecer com o menino. Então a descrição foi sempre uma boa maneira de se manterem seguros. Claro está que as práticas todas que eles tinham do cumprimento da lei, daquilo que nós chamamos hoje, os mandamentos de Deus, e que são realmente, e que a Sagrada Família já tinha, porque vinha da lei antiga, eram os atos do culto mais bem feitos de toda a história. Feitos pela Sagrada Família, sem dúvida nenhuma, foram os atos mais bem feitos e mais bem praticados em família de toda a história. Mas, além disto tudo, o Papa Bento XVI, numa das suas audiências gerais, quis centralizar a Sagrada Família sobre um foco muito importante, e que é hoje também algo que a mim me interessa passar-vos, a todos vós, que têm a ver com aquilo que nós consideramos na vida de uma família, que às vezes é meio posta de lado esta parte, e não pode ser. Toda a centralidade espiritual, da espiritualidade de uma família. O que é que isto tem a ver? Tem a ver com aquilo que nós chamamos de oração. A oração em família. Há um ditado muito bonito, e a verdade é que isto é uma frase mesmo de um sacerdote, se não me equivoca, é um sacerdote irlandês, o padre Patrick Payton, ele diz assim, a família que reza unida, permanece unida. E isto é verdade, meus caros, é verdade. A oração, vejam só a centralidade que dá à oração, o Papa Bento XVI, ele mesmo citando o Papa Paulo VI, numa audiência que ele mesmo tinha tido, este é um discurso que fez o Papa Paulo VI, na casa de Nazaré. É uma coisa lindíssima. Eu vou aqui a ler para não me equivocar nas palavras, porque elas estão todas muito bonitas e muito bem colocadas. Diz assim, permanece memorável o discurso do servo de Deus, Paulo VI, na sua visita à Nazaré. Ele disse que na escola da Sagrada Família, nós compreendemos, aqui já são palavras do Papa Paulo VI, compreendemos porque devemos ter uma disciplina espiritual, se quisermos seguir a doutrina do Evangelho, e tornar-nos discípulos de Cristo. E segue assim, Em primeiro lugar, ela ensina-nos o silêncio. O silêncio. Oh, se voltasse a nascer em nós, a estima pelo silêncio, a atmosfera admirável e indispensável do Espírito, enquanto ainda estamos deslumbrados por tantos clamores, ruídos e vozes estrondosas da vida perturbada e tumultuosa do nosso tempo. Oh, silêncio de Nazaré, ensina-nos a permanecer firmes nos bons pensamentos absorvidos na vida interior, prontos a sentir bem as inspirações secretas de Deus e as exortações dos verdadeiros mestres. Aqui termina a citação a Paulo VI. E é realmente muito interessante, o silêncio faz parte do envolvimento espiritual para nós ouvirmos a Deus e nós nos centrarmos, como diz aqui, nos bons pensamentos, refletirmos nos nossos atos diários, naqueles que teremos de convívio com Deus no céu, e nos nossos futuros, para dar maior glória a Deus. Sem silêncio, não há oração. Não há oração. Aliás, algo que até é pedido a todas as famílias, que haja um momento de silêncio em conjunto, para que todos nos centremos, antes de uma oração, naquilo que estamos a fazer. Fazer uma oração no meio das práticas diárias, quase não se faz uma oração, é preciso de silêncio, que é prévio. E a nossa alma, o nosso espírito precisa de silêncio. E então diz, aqui em continuidade, o Papa Bento XVI, a contemplação de Cristo em Maria, portanto, ele vai agora comentar um pouco como é que era esta contemplação, esta vida espiritual dentro da Sagrada Família. A contemplação de Cristo, portanto, o menino, tem em Maria o seu modelo insuperável. As recordações de Jesus, gravadas na mente de Maria, no seu coração, marcaram cada momento da sua existência. A capacidade de Maria a viver do olhar de Deus é, por assim dizer, contagiosa. Muito bonita esta expressão. E quem foi o primeiro a ser contagiado? Ele mesmo diz, o primeiro que fez essa experiência foi São José. Então vejam, a admiração, a contemplação, envolto no silêncio, no espírito de oração, da Nossa Senhora para com o menino Jesus, contagiu o próprio São José, que também foi um modelo exímio disto. Vejam, o próprio Papa diz, o seu amor, São José, estamos a falar, o seu amor humilde e sincero à sua noiva e a decisão de se unir à sua vida, a unir a sua vida à vida de Maria, atraiu e introduziu também a ele, que já era um homem justo, como está no Evangelho de São Mateus, numa intimidade singular com Deus. Evangelho, como sabemos, não conservou palavra alguma de São José. A sua presença é silenciosa, mas fiel, constante e laboriosa. José cumpriu plenamente o seu papel paterno sobre todos os aspectos. Muito bonito este resumo. E o silêncio, a oração, a contemplação, são realmente os meios indispensáveis para nós unirmos o nosso Espírito a Deus. No caos da vida, não vamos conseguir isso. Procuremos então, o conselho que eu lhes dou, a todos que estão em casa, um momento de silêncio em família. Rezar o terço. Nossa Senhora apareceu em Fátima, no nosso país, a pedir-nos isto. Porquê não rezarmos todos os dias, mas pelo menos um terço em família. Traga o seu filho, a sua filha, enfim, o seu esposo, quem estiver em sua casa, para rezarem, antes de dormir, por exemplo, acalma o Espírito. Até de alguma maneira, acalma os vossos filhos, as vossas crianças, para depois até irem descansar. É um mero conselho. Mas enfim, acho que é interessante seguir este foco do Espírito de oração que o próprio Papa Bento XVI quis ressaltar. E ele diz uma coisa também muito bonita, diz que a família é uma igreja doméstica, onde se praticam propriamente todos os atos próprios de uma igreja. Em primeiro lugar, viver em comunidade. Em segundo lugar, a oração e o culto a Deus que está presente na oração. Neste caso, a oração em família. E é algo que ele mesmo diz, pelo amor de Deus, pais e mães, não se esqueçam de dar a formação de oração aos seus filhos já desde pequenos. ensinar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Procurar que eles entrem desde novos neste sentimento de união com Deus que lhes vai ser indispensável para o resto da vida. Porque nós sabemos que hoje em dia, não tendo esta firmeza de oração, mais tarde eles vão abandonar a igreja, vão abandonar isto, aquilo ou o culto e o Espírito de oração passa-lhes a leste. E é uma tragédia. Uma tragédia. Porque naqueles momentos que nós nos sentimos vazios, num silêncio que o mundo nos provocou, que não é um silêncio talvez bem-fazejo, é um silêncio em que nós perdemos a esperança de tudo. Se nós estivéssemos habituados à oração, era um momento em que nós nos recolheríamos e esperávamos pelo menos em Deus. E muitos desastres podiam ser evitados. É apenas um conselho que lhes deixo. Não vou mais prolongar-me nesta temática, vamos entrar agora numa outra parte que é a última que vamos comentar da vida propriamente da Sagrada Família, que é o episódio da perda do encontro do Menino Jesus no Templo. É um contexto também de oração. A Sagrada Família estava em peregrinação ao Templo para cumprir com a lei. Era uma caminhada, digamos assim, da Igreja em peregrinação à Terra Santa. Muito bonita esta imagem também, que dão outros padres da Igreja e comentadores esta passagem. É o último acontecimento que nós vamos narrar. Segundo a lei de Moisés, os residentes a mais ou menos 25 quilómetros daquela região do Templo tinham uma obrigação de irem ao Templo pelo menos em três ocasiões, nas festas da Páscoa, de Pentecostes e dos Tabernáculos. Mesmo estando a uma distância superior, vejam que bonito, a Sagrada Família estava numa distância superior, quis cumprir a lei. A Sagrada Família quis honrar a Deus, Pai, sempre que possível. E foram várias vezes, várias vezes estão narradas no Evangelho, que o Nosso Senhor Cristo se dirigiu ao Templo. Neste momento, há um fato sempre muito comentado e muito central que nós vemos que é a questão da perda. Mas antes da questão da perda, vamos ver propriamente quais são as palavras do Evangelho de São Lucas e depois destrincharmos, digamos assim, todos os pontos que nos seriam úteis para nós nesta nossa meditação, nesta nossa formação que estamos a receber. O Evangelho de São Lucas, neste caso, já começamos aqui pelo versículo 41 do segundo capítulo. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Pásco. Quando chegou aos 12 anos, subiram até lá segundo o costume dos dias de festa. Interessante destacar aqui, o menino Jesus tinha 12 anos. Segundo a lei mosaica, a partir desta idade, já havia aquilo que significava a maioridade do homem, enquanto estando responsável pela lei. Ou seja, já teria que cumprir os preceitos da lei, pelo menos os básicos, e já se tornava responsável perante Deus. Claro, o menino Jesus desde sempre teve o uso da razão. Mas, no geral, das crianças aos 12 anos, segundo a lei judaica, é que se era obrigada a cumprir uma série de preceitos e já se tinha responsabilidade perante os preceitos da lei de Deus. Então, o menino Jesus aqui com 12 anos já dirigiu-se ao templo. Terminados estes dias, regressaram à casa e o menino ficou em Jerusalém sem que os pais o soubessem. Pensando, ele que se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Então, estão aqui no versículo 44 para depois retomarmos. Interessante ver o porquê da perda e o porquê da questão da caravana. Como é que eram feitas as peregrinações? Geralmente, o grupo de mulheres ia diferenciar do grupo de homens. Era uma caravana imensa de várias pessoas e era comum que os filhos andassem às vezes com os pais, com os tios, com os familiares ou com as mães e com as tias do outro lado. Portanto, este aspecto aqui realmente é bem cabível que tenha acontecido. Ou seja, Nossa Senhora estava a confiar que o menino Jesus estaria com um tio ou com uma tia e não ficou assim tão preocupada em ver exatamente onde ele estava e ao regressarem é que se deram conta porque a caravana era imensa e o menino não aparecia, não aparecia aquela preocupação. Vejam só a aflição, a aflição do coração dos pais. Porque o que é que teria acontecido ao menino? Todas as perguntas eram possíveis de se apresentar. Teriam reputado o menino? Teriam-no matado? O que é que fizeram com ele? E agora? E além do mais, outra coisa era dilacerante a procuração de São José e de Nossa Senhora. Primeiro lugar, o ódio que havia em torno deles e da maldade que poderiam ter feito ao menino Jesus. E de outro lado, eles sendo uns pais perfeitos. Aquela falha. Como é que nós, dentro do nosso coração, depois de uma série de dias, não sentimos a falta do nosso filho? Para uns pais que realmente têm a centralidade do amor em família e do fruto da sua união, que são os filhos, como centralidade da sua vida. E realmente isto falhou. É uma falha terrível, dilacerante para o coração. Então, apressaram-se a voltar. É o que nós vamos ver agora nos versículos seguintes e depois comentar. Vejamos aqui. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Volvidos três dias, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam, estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e a sua mãe disse-lhe, Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu, Por que me procuráveis? Não sabias que devias estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Depois, deixeu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Aqui termina esta parte, depois já passará o Evangelho para a vida pública do menino Jesus, ou melhor, da Sagrada Família e do próprio Jesus que nós não vamos ver. Alguns aspectos aqui para aplicarmos para nós. Como disse, era dilacerante esta dor para dois corações que amavam intensamente o fruto da sua união. O papel que Nossa Senhora teve neste sentido era como que já de si sentir a dor do abandono que ela teria depois da cruz. Depois da cruz. ela realmente veio a perder o menino Jesus. Neste fato aqui foram só três dias mas depois Nossa Senhora veio a ter muitos anos sem o próprio Deus menino, sem o próprio seu filho presente consigo, ao resto da sua vida antes dela ter a sua assunção aos céus. Era algo como que de preparatório e ao mesmo tempo era uma prova que o menino Jesus queria dar à sua família. Qual era a prova? É muito bonito ver isto. O nosso coração são de pais e até de filhos quando está cheio de afeto e de preocupação sente os estados dos outros. Quando nós estamos realmente centrados no outro nós procuramos sentir o outro. Lembro-me um fato incrível de uma mãe que amava tanto o filho que apesar do filho não ter dito que ele viajou disse o meu coração não sente o fulano e dizia o nome do filho. Como é que o coração da mãe não sentia o filho? No país ela disse o meu coração não sente o meu filho em tal país. Impressionante. Vejam como isto é intenso e é real. Muitos de vocês que estão em casa podiam testemunhar isto. Agora o egoísmo o desinteresse afastam o nosso coração destas análises e mais tarde podemos acusar-nos a nós mesmos de não termos sido suficientemente atentos. Isto para nós é uma chamada de atenção. Se eu tivesse sido mais mãe e mais pai tal coisa que aconteceu com o meu filho não teria acontecido. É um exame de consciência que nós nos fazemos. Não podemos nos esquecer que nós temos uma centralidade da nossa vida neste caso nesta fase educar os nossos filhos preocupar-nos com a formação dele sempre com muita cautela com muito amor e o verdadeiro amor é que nos vai dar esta intuição. Há um outro aspecto que é muito importante que é o apoio colateral da família em todos os momentos pois para Deus nada é impossível vejam que curioso mesmo tendo falhado porque nós falhamos nós falhamos mesmo falhando podemos remediar sempre a situação como? Temos é que ter o resto da nossa vida dedicada a isso parece estúpido o que eu estou a dizer mas é verdade se nós vimos por exemplo que alguma coisa falhou da nossa formação aos nossos filhos estamos todo o resto da nossa vida a tentar reparar aquilo não precisa ser ostensivamente filho eu errei tal coisa agora vou ter não a pessoa tentará sempre mesmo dando um conselho ao outro olha cuidado não faças como eu fiz já ouvi falar disso também acontece e depois também outra coisa que é muito interessante ver aqui neste aspecto da apresentação é a sabedoria posta em prática isto é lindo porquê? porque o menino Jesus com 12 anos começou a refutar os erros daqueles que se achavam os doutores e eles queriam viver uma vida na verdade imoral e a integridade e a sabedoria do menino destruíram aquilo tudo começou a revelar as intenções dos corações Nossa Senhora quando lá chegou e o próprio São José teriam ficado assustados bom mas ele está aqui junto exatamente daquele grupo que o podia ter matado não a sabedoria dele foi tão impactante que talvez alguns dos que estavam lá presentes teriam-se convertido nós não sabemos exatamente bem outros quiçá a partir dali sim decidiram matá-lo e foi traçado o plano do seu sofrimento que nós depois vamos ver com a paixão isto tudo há uma aplicação muito importante para nós muito importante dois aspectos e queria terminar com isto hoje é importante pedir o que é para os nossos filhos nós enquanto pais primeiro tendo em consideração a vida de oração que eles se mantenham firmes na fé que receberam preciso pedermos pois a sabedoria pedir para que os nossos filhos tenham a sabedoria de aplicar os princípios que receberam na prática ao enfrentarem as lutas diárias os seus inimigos digamos assim as suas dificuldades que encontrarão numa escola numa universidade em qualquer lugar não é? em qualquer ambiente é preciso ser uma força de espírito uma inspiração para responder e calar os adversários do bem e para isso é muito bonito nós pedirmos para nós a imitação do menino Jesus que os nossos filhos tenham esta sabedoria esta força de alma e saibam responder estes momentos em parte foram os ensinamentos que nós lhes demos com a nossa formação e mesmo não tendo vamos agora pedir por eles para que eles sejam assim pessoas firmes sabem vencer o respeito humano a vergonha quantas vezes nós vemos as pessoas e os nossos filhos e até nós mesmos claudicamos ou falhamos por respeito humano pela vergonha de sermos católicos ou cristãos a Sagrada Família foi íntegra é mais um exemplo para nós mais um exemplo para nós e em relação a Nossa Senhora e a São José logo está que a primeira palavra deles foi mas meu filho o que fizeste connosco? eis que o teu pai e eu andávamos à tua procura e o menino Jesus o que é que diz? aliás diz Nossa Senhora que estavam cheios de aflição o menino Jesus fez centrar os pais no principal eu estava a fazer aquilo que me é de vida e o mais importante que nós podemos fazer na vida o que é servir ao Pai Celeste eu estava na casa do meu pai a fazer aquilo para o qual eu fui chamado o que é dirigir os homens eu que sou o caminho a verdade e a vida vim já desde o novo mostrar qual é a minha missão desmascarar o mal e fazer com que haja uma projeção uma efetivação do bem da salvação da redenção da humanidade muito bonito este aspecto se nós na nossa família tivemos esta preocupação que isso há o nosso filho até nos possa chamar a atenção sobre isso seria espetacular um filho que chama a atenção dos pais para a centralidade do amor a Deus e da fé é um ponto tão importante tão importante que eu se tivesse mais tempo continuava já me estou a estender um pouquinho mais nesta exposição mas vale a pena vejam a resposta do menino Jesus que é tão sucinta foi talvez a primeira grande resposta dada aos seus pais que os formou numa escola uma escola do amor a Deus nosso Senhor veio para redimir os homens centrou-se nisto a sociedade espiritual e temporal deve espelhar aquilo que aconteceu na Sagrada Família e a vida da Santíssima Trindade está espelhada na Sagrada Família como eu disse nos relacionamentos tudo o que nós vemos da escola que nos foi transmitido ao longo destas exposições tem como centralidade o amor a Deus o amor a Deus se não tiver este amor tudo funece tudo perde o seu sentido nossa senhora aceitou esta expressão mas não sabias onde estava estava na casa do pai sem entender a resposta dela foi mais uma vez eis a escrava do Senhor mais uma vez interiormente ela disse-se São José também aceitou guardou e meditaram no seu coração menino Jesus como que ensinou aos seus pais que o primeiro mandamento está acima do quarto isto é muito importante realmente quando nós cumprimos o primeiro mandamento quando a centralidade de Deus Pai está presente como consequência imediata temos o quarto mandamento cumprido e isto é é justificável vejam como diz aqui menino Jesus era-lhes submisso portanto o quarto mandamento sempre foi cumprido por ele mas em primeiro lugar estava o primeiro a centralidade do amor a Deus na família como diz o próprio Papa Bento XVI e aqui terminamos mostra-nos que a família de Nazaré é o primeiro modelo de igreja no qual em volta da presença de Jesus e graças à sua mediação todos vivem a relação filial com Deus Pai que transforma também as relações interpessoais e humanas transforma as relações humanas muito interessante isto portanto a relação das nossas famílias esta é a questão está relacionada com toda a nossa vida com todo o cerne da nossa harmonização do homens e também da nossa união da nossa família com a família divina a Santíssima Trindade é portanto aplicar a cada um enquanto pai enquanto mãe enquanto filho todos vós portanto que me acompanhais neste momento sem mais quero-me despedir de vós e esperar em reencontrar-nos na próxima meditação na próxima exposição Salve Maria Música Música Música